Hoje eu acordei e pensei assim, vou colocar o meu gel no cabelo, o meu óculos, a minha camisa pra fazer a apresentação desse belo apartamento, pra que eu mostre o apartamento e apareça no vídeo. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, mas o pessoal não quer me ver, o pessoal quer ver o apartamento. Então deixa eu sair de cena e chegar com você voando de drone pra apresentar esse apartamento. Solta aí! Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui Solta o som, DJ! Vai dizer que o João Alves Diniz, aqui na Avenida Potim, Capão da Canoa, é ou não é um dos prédios mais lindos que você já viu? Lindo demais, né? Vamos lá, estamos pertinho do mar, estamos localizados, olha lá o Marzão na frente, estamos localizados no centro de Capão da Canoa, na melhor posição, na melhor avenida, aliás, nas melhores avenidas, na esquina. Lembra da padaria São João? Antiga? É ali mesmo. Vamos entrar então, apartamento fantástico de três dormitórios, finamente mobilado e decorado pela consultora pra você vir e ser feliz. Não falta nada, viu? Só trazer a mochila, as crianças, escova de dente e o carro colocar na garagem. Vamos lá, vamos entrar? Entra comigo. Os detalhes fazem toda a diferença, como eu disse no outro vídeo. E olha que decoração linda, com esses tons verdes, contrastando na madeira. Esse painel, a TV já tá instalada, viu? Funcionando. O split também. O apartamento é bem espaçoso. Fica localizado de frente pra avenida, com vista pro mar. Olha esses detalhes em madeira, contrastando com o branco e o verde. Parabéns, arquiteto. Tá lindo demais. Vamos lá, olha o piso dele. Esse piso você acha que a gente colocou pra decorar o apartamento pra vender? Não, ele é padrão do prédio. Padrão em todas as áreas sociais dos apartamentos. Tem esse piso porcelanato lindo demais. Olha a área de serviço. Com ventilação direta, lave-seca já instalado, aquecedor, geladeira, forno micro-ondas, forno elétrico, tá tudo pronto, aquecedor a gás, né? As torneiras são todas a gás. Uma churrasqueira revestida, churrasqueira integrando a bancada e integrando também a parte do jantar. A orientação solar do apartamento, melhor do mundo, melhor do mundo. Leste, viradinho pro mar, onde pega aquela brisinha do mar. E norte, é o que há de melhor. O pessoal quando vem procurar apartamento aqui, às vezes, pede, Ah, eu quero leste e norte, eu quero leste e norte. Temos, tá aqui. Leste e norte, norte e leste. A melhor orientação solar esse apartamento tem. Esquadrisa em PVC, alto padrão, marca Down Max, da melhor fábrica de esquadrisa que existe, a melhor, a mais cara também, mas a melhor, né? Então, tudo que é bom tem seu preço. Detalhes em LED no teto, vista liberada da serra, do pôr do sol, da lagoa, da serra do mar, já falei, e do marzão, que tá logo ali na frente, viu? Avenida Dona aqui, ó. Avenida Poti é localizada no melhor ponto da cidade, porque ela tá junto do centro. Ela tá, ó, tem duas mesas, viu? Uma mesinha pra jogar um carteado ali, ó. Ó, 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 aqui na sacada, ó. E mais uma mesa lá de jantar. E mais a bancada. Então, tem espaço pra dez pessoas fazer suas refeições bem tranquilo. Aqui é a Avenida Poti, ó. Tá vendo que o prédio é avançado, mas pro meio da rua? Não sei como que ele conseguiu essa mágica, mas ele tá à frente do seu tempo. E à frente na visão pro mar liberado e eterna, eterna. Ó, aqui à esquerda a gente tem um lavabo lindo. Vamos ver? Curte aí. Uou, top demais, né? Madeira até o teto todo coberto. Não acha parede no lavabo, né? Só revestimento. Vamos então? Vamos entrar pros quartos? Aqui a gente tem uma porta que você pode fechar pra isolar o barulho. Faz festa lá e o pessoal vem descansar aqui pra trás. Sem problema nenhum. Olha o piso padrão que eu te falei, viu? Do apartamento. Aqui os detalhes em LED, móveis, nas cabeceiras, roupeiros em espelho. Split já instaladinho pra você. Split já instaladinho pra você. Esse apartamento, ele tem três suítes. É uma suíte normal, duas suítes americanas e mais um lavabo. Esse aqui é o banheiro da suíte americana. Percebe que ele tem uma parte aqui externa, que é a parte da pia, a parte do vaso de chuveiro é fechado e a parte dos quartos com portas em todos os lugares. Então são uma, duas, três portas aqui nessa parte do lavabo, né? Do banheiro da suíte americana. Opa, vamos lá. A suíte principal, muito detalhe em LED, muito espelho, muito luxo, sofisticação, né? Foi muito bem projetado, muito bem decorado esse apartamento. Pra você, pra sua família. Aí, Max, olha aí a TV escondida dentro do roupeiro. Olha que bacana, muito legal. Primeira vez que eu vi isso aí, fiquei impressionado, faz tempo já. Mas aqui também tem. Lindo demais, né? João Alves Diniz, o nome do prédio, o apartamento é Leste Norte, é decorado. Condição de pagamento, direto com a consultora. Recebe carro, recebe terreno, recebe apartamento. Negocia direto. Fala com a gente, manda uma mensagem aqui que eu te passo mais detalhes. Não falta nada, esse apartamento tá impecável. Lindo, lindo. Nunca foi habitado essas camas, nunca ninguém dormiu. Nessa mesa, nunca ninguém jantou. Tá esperando por você. Tá esperando o quê? Vem pra cá. Avenida Potiga, esquina com a Avenida Paraguaçu. No melhor ponto, no melhor prédio. Com o melhor corretor do mundo, viu? Você não sabe o quanto eu caminhei. É, deu trabalho pra chegar até aqui. Mas chegamos aqui, estamos aqui, vamos vender esse apartamento pra você. Se você quiser indicar... Olha como o mar tava lindo hoje que a gente fez esse vídeo de drone. Foi eu que filmei, tá? Eu sou o motora do drone. Viu? Obrigado pela sua visita. Manda uma mensagem aqui nas minhas redes sociais. No WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Obrigado mesmo. Foi um prazer estar contigo e apresentar esse apartamento lindo aqui em Capão da Canoa. E assim como você, eu amo a praia. Tchau, tchau, tchau.